Coisa linda, amigos! Começando mais um dia por aqui. Estamos em Balizas, no Uruguai. Estamos aqui em terras estrangeiras, passando um protetor solar que o sol está estralando hoje. E estamos aqui se organizando porque é dia de pegar estrada novamente. Aninha foi ali no Auto Service, que é o mercado, que é o nome do mercadinho que eles têm aqui. E a gente vai colocar uma recarga no celular para que a gente consiga subir os vídeos para o YouTube. A gente está usando um chip de celular aqui, que é o da Antel, que é a operadora estatal do Uruguai. Cara, a internet deles aqui é muito boa, a gente está conseguindo subir os vídeos para o YouTube tranquilamente. Só que você coloca uma recarga, ganha 70 GB de internet e ele só dura durante 10 dias. E aí a cada 10 dias você é obrigado a recarregar novamente. Só que o mercado está sem salto, então só mais tarde para conseguir recarregar. Então vamos embora e tentar mais para frente, né? É, vamos lá tentar em outro lugar. Estamos chegando aqui no Parque Nacional Cabo Polônio. Mas eu vou dizer a verdade, eu na minha ignorância, eu achava que era uma praia que dava para chegar de carro. E aí você decidia se queria chegar até um lugar que é inacessível para pagar um 4x4 para chegar. Mas na verdade é um parque nacional e eu acho que tem que pagar estacionamento. Vamos ver. Ó, vamos lá. Segue esse carro que eles parecem que sabem o que estão fazendo. Só nos siga. Aí sim, vou esperar fechar. É, não dava para passar junto? Dá para ter sésamo. Hum, muito bom, muito bom. Nossa senhora. E olha a quantidade de motorhome que tem aqui já. Olha a quantidade de carros que tem aqui. Nossa. O cara deve estar fervendo esse lugar. Pra caramba. Meu Deus. Meu Deus. Vamos ver qual é que é isso aqui. Área de interpretação. Acho que ele está anotando ali. Olá, tudo bem? Como funciona? Aqui está o estacionamento. Ai, não deixa, agora ela pode ficar aqui. Não deixa alguma coisa. Vai ficar na motorhome? Já deixa aqui? Sim, sim. Temos uma casa aqui. Isto paga da volta, que é o estacionamento. R$250,00 cada 24 horas. Quanto custa? R$250,00 cada 24 horas. Depois de estacionar, você vai passar aqui para que você te sirva. Certo. Obrigada. Bom, estamos aqui organizando uma mochila de atraque porque para chegar lá em Cabo Polônio nós vamos precisar pegar um busão que é 4x4 porque não dá para chegar de Kombi. Então a gente vai... Coloquei aqui um suco, uma água e vamos levar uns biscoitos. Aqui tem amendoim. Amendoim. Laranja. Biscoitos. Água. Projeto solar. Colírio. Inclusive para quem não sabe, eu e a Ana fizemos cirurgia nos olhos faz cerca de um pouquinho mais de um mês. Eu e a Ana um pouco mais de 2 meses. 6 meses. E cara, foi uma das coisas que mudou radicalmente nossa vida porque hoje a gente está enxergando 100% e está fazendo uma diferença incrível na viagem poder viajar e andar por aí, cara, sem precisar óculos de grau. Puta, isso mudou a minha vida demais, assim. É sensacional. Por isso que a gente tem que levar colírio para lubrificar os olhos. Cachorro. Cachorro não pode levar. Muita gente pergunta como é que a gente faz com a fifizinha, né? Quando a gente sai e tudo mais. Tem lugares que ela não vai poder entrar. Mas vocês tem que entender que a gente mora dentro da Kombi. Ou seja, aqui é nossa casa. A gente não deixa ela em um carro qualquer. Nós vamos deixar ela aqui hoje com comida, com água. Nós temos climatizador aqui dentro. Então o ambiente fica super tranquilo, super refrescante. Tanto que a gente mora aqui dentro. Ou seja, ela vai ficar no mesmo conforto que a gente fica todos os dias. E como a gente está em um estacionamento super seguro, dá para a gente se deslocar para um lugar mais distante e depois voltar sem ter nenhum problema. Infelizmente é a forma que a gente tem de fazer com que a gente tenha experiências e ela também possa viver por aí com a gente sem a gente deixar ela para trás. Né, Fifi? Hoje é dia de luta, Fifi. Vai ficar sozinha por aqui. Daqui a pouco a gente está de volta. O bom de ter uma cachorra velha porque a Fifi está quase fazendo 10 anos é que ela só dorme, gente. Ela é muito tranquila. Ela não tem, assim, muita energia. Então quando a gente sai e ela fica na Kombi ela só fica dormindo o dia inteiro. assim como era quando a gente tinha uma casinha fixa. Raçãozinha ok. Água ok. Climatizador ok. Só a Fifi que não gostou muito dessa ideia não. Isso aí, deu boa? Vamos lá ver como é que é isso aqui agora. Pagamos aqui 296 pesos cada um pela nossa passagem. E agora está saindo ali. Olha só que legal o caminhãozinho. Olha só, parece um caminhãozinho de safari. A gente está aqui esperando o outro caminhão chegar para ver se a gente consegue ficar na parte superior porque parece ser mais aventurinha. Parece ser mais legal, né? E acabou de chegar o outro ali. Esse aqui vai sair, eles esperam carregar o caminhão. Depois que carrega ele todo, aí chega um novo. E aí vamos ver se a gente consegue pegar isso aqui e ficar lá em cima daquelas cadeirinhas que tem lá, ó. Vamos ver, solta ali, ó. E não era aquele lá? Não era. Chegou outro. Paciência é uma virtude, meus amigos. Conseguimos esperar e agora vamos conseguir o melhor lugarzinho aqui. Coisa linda. Pode bater aqui. O caminho aqui é por meio das dunas. E vai tremendo tudo. Esse banco aqui não tem muita mola, não. Não tem muita estabilidade, não. Eu não sabia o que acontecia. Olha! Chegamos aqui. Ei, que aventurinha. Meu Deus do céu. Dá uma olhadinha se a minha coluna não ficou aí porque... Fazer um alongamento agora. Nossa, eu tô com uma dor aqui no meu lado esquerdo. Tô meio assim agora. O cara vai adorar só seu alavanco. E agora estamos aqui na frente desse mapa, tentando nos localizar. Estamos ali no caminhãozinho e vamos desbravar essa região aqui pra ver como é que é. Cara, que doideira que é esse lugar. A gente tá no meio de uma duna e aí tem um monte de casinha super isolada. Que loucura esse lugar. Eu não sabia o que esperar de Cabo Polônio na real. Porque a gente não anda pesquisando muito não pra gente poder chegar nos lugares e se surpreender. Então eu não tinha visto nenhuma foto. Não sabia o que esperar. Mas é muito diferente de tudo que a gente já viu até agora. É verdade. É uma região assim... Aqui ele tem assim... Parece como se fosse um bairrozinho cheio de casinhas. Mas é no meio do nada assim. É um negócio bem louco né. E olha aquela casinha que bonitinha. Que fofinha. A primeira coisa, um item obrigatório pra gente começar nossa expedição. É comprar uma Nortenha. Pra gente jogar gasolina dentro. Fazer combustão pra gente poder caminhar. É isso aí. É verdade. Sem gasolina nenhum carro anda né. Bem, agora sim vamos explorar. Compramos aqui um Alfajor vegano e uma Schneider porque não tinha Nortenha. Vamos provar essa que a gente ainda não provou né. E é dessa forma que são as ruas aqui em Cabo Polônio. É muito incrível pensar que pessoas morem dessa forma tão isolada. E as casas aqui, assim como era lá em Balizas, todas as casas são esculturais né. Elas, eu achei bem curioso porque todas elas são bem pequenininhas né, bem baixinhas. Não são casas assim com pé, como é que é, pé direito né, super alto. São baixinhas e cada uma delas tem uma arquitetura bem diferente da outra. E são feitas da forma que podem ser feitas pelo jeito, são todas assim, bem artísticas né, bem coloridas, bem chamativas e com pinturas. Muito a cara do Uruguai eu acho. Pra ser sincero a gente nem sabe muito bem pra onde que a gente tá indo. A gente ia pro farol, mas o farol tá lá ó. Tá lá. Então a gente decidiu aqui continuar seguindo essa rua e que eu acho, suponho, que vai dar lá na praia. É, aqui tem uma pousadinha e eu acho que depois dessa pousadinha a gente deve chegar na praia. Aqui, farol, aqui ó, farol, lobos e rocas. O que que são rocas? Rocas. Rochas. Olha só o perro dentro de uma mijada aqui ó. Oh, olha que gordo. E consegui manchar a praia. Agora aqui tem uma parada que é muito legal, é que existem lobos marinhos. Lobos marinhos. Aqui em frente a Cabo Polônio tem três ilhas, que eu acho que é a ilha La Rosa, ilha... Ai, não vou lembrar o nome das outras duas. Mas nessas ilhas existem colônias permanentes de lobos marinhos. Olha só que legal isso aqui. Além daqueles da ilha, vamos ver se a gente consegue achar algum por aqui. Ó, o farol tá ali. Farol! Aê, não estamos tão perdidos assim. Aê. E olha só aqui gente, o chão, ele é feito todo de conchinhas. Olha só que louco. É tipo literalmente conchinhas. Nossa! Hã? Que loucura isso aqui. Nossa! Leão Marinho! É lobo! Ah, é lobo? É lobo marinho. Não é o leão, é o lobo. Cara, essa ilha aqui, a noite deve ser algo meio assustador, porque tu fica ouvindo os lobos marinhos berrarem. Cara, é muito doido, parece filme de terror, mas são só os lobos marinhos. Meu Deus, tem muito lobo marinho nessa pedra. Achamos lobos marinhos meus amigos. E é muito perto. Música 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 isso aí da hora conhecer lobos marinhos jack alguém já ficou bêbada com uma cerveja na área uma cerveja na hora de estourar a senhora não é uma só desencaixou não tivesse esperado já tá muito louca com uma cerveja resolveu e agora a gente tá indo lá para a plaga del sur que eu acho que é a praia sul e aqui cabo polônio ele hoje assim eu notei que ele é bem turístico mas ele começou com uma colônia de pescadores que vinham pra cá atrás das lobarias né lobadas que são épocas de caça aos lobos marinhos que essa atividade inclusive só foi proibida em 1991 ou seja é super recente a proibição da caça aos lobos marinhos e a região que ele se chama cabo polônio porque ele é um cabo né uma entrada e ele tem águas muito perigosas então aqui nunca foi um lugar muito bom pra navegação em 1735 um galeão náufrago aqui o galão de um senhor polônio por isso que é cabo polônio vem daí o nome desse lugar que é tão lindo mas que tá bem quente agora o 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 olha o tamanho desse caminhão aqui busão do papa legos olha aí e aqui também tem youtubers da espanha nomad expedition eles são um casal espanhol a gente tava vendo na internet ali uma zona militar da marinha aqui na frente tem um porto e toda essa região aqui é cuidado pelos militares e aí ali tem esse estacionamento de motorhome que pode ficar ali autorizado é muito legal essa estrutura aqui em la paloma tem até um segurança gente tem uma casinha ali com segurança que eles ficam anotando placa de quem tá ali durante o dia só que claro tem algumas regras né se não pode assim se estender muito como se estivesse no camping né mas o espaço assim é bem legal e muito seguro pra gente ficar e é muito legal porque é um lugar que a gente consegue se reorganizar limpar a casa um lugar assim que é muito tranquilo pra gente poder colocar as coisas na rua arrumar nossa casa e depois poder continuar a aventura e depois poder continuar a aventura parece que naquela casinha azul eles vendem ficha pra tomar banho nos banheiros públicos aqui do porto conseguimos comprar as fichas ele tá pegando ali dentro foi 34 pesos cada banho valeu a gente teve que comprar 3 fichas porque ele não tinha troco e aí nós tínhamos 102 pesos que foi o preço exato dessas fichinhas aqui e aí o banheiro feminino tá ocupado vou tomar banho primeiro antes da ano vamos ver bem, além das instruções aqui do chuveiro eu acho que funciona da seguinte forma vamos ver tem essa caixinha aqui e aí tem que colocar a ficha aqui a luz fica verde e agora eu tenho 8 minutos de banho deu boa banhozinho tomado banhozinho quente coisa linda kit de banho boa vamos ao banho bom banho banhozinho maravilhoso coisa boa tem tanta casa grande aqui que a nossa fica escondida cadê a manézinha? cadê a manézinha? cadê a manézinha? a manézinha tá escondida no meio de fusão cadê a nossa casa? olha lá ó não dá nem pra achar ela tá aqui no meio de tudo isso aqui ó é a menor casinha daqui e chegamos aqui e olha isso tem uma sacola aqui pra gente o que que é? meu Deus olha só ganhamos um presente olá chicos somos Patti e o José somos fãs são domás ai gente muito obrigada muchas gracias que legal legal que legal que era só que mandaram pra gente aqui um vinho carbenet sauvignon meu Deus um doritão uma bolachinha nossa e esse doce de leite aqui que é sensacional não pra comer com essa bolachinha né? o Anderson ele tá completamente apaixonado pelo doce de leite daqui do Uruguai ele já acordou pensando nesse doce de leite e agora a gente ganhou e aqui o adesivo deles ah que massa gente obrigado puta que legal hein cara o Uruguai tá de parabéns que recepção incrível meus amigos o Uruguai é sensacional o Uruguai é sensacional e aqui pra frente acredito que seja mais normal esse tipo de cenário onde vai aumentar os prédios vai aumentar o número de casas vão ter ruas mais asfaltadas porque a gente tá indo já em direção a Montevidéu que é a capital do Uruguai esse doce de leite aqui é uma coisa de outro mundo isso é sensacional e com esse pôr do sol fantástico concluímos mais um louco dia no Uruguai e vocês conseguem acreditar que já são quase 8 horas da noite a gente tá ficando impressionado em como o sol tá se pondo tarde e nascendo cedo por aqui e é incrível que quanto mais ao sul a gente anda mais demora cair o sol e mais o dia é longo isso faz com que a gente consiga render muito durante o dia só que assim que anoitece já tá basicamente na hora de dormir é verdade inclusive eu acho que é isso que a gente vai fazer agora porque amanhã a gente tem que levantar cedo porque tem muita coisa pra fazer peraí peraí Fiona ei 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 Fifi venha ô bicho te passa pra cá e com esse bicho rebelde aqui vamos concluindo mais um vídeo concluindo mais um dia até a próxima meus amigos tchau dá tchau Fifi dá tchau Fifi tchau 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 tchau